Estamos aqui então na nossa continuação da vida de Uta Raptor, ao qual nós ainda estamos tentando encontrar a nossa família separada. Vocês lembram que no episódio anterior a gente tinha um grupinho que estava separadinho e a gente conseguiu encontrar pelo menos um restante do nosso grupo, que estava lutando com o Alossauro, que aliás só um sobreveu, que é aquele verdinho ali, como vocês podem ver. E bom, aqui na frente a gente deu de cara com alguns Albertossauros, eu não sei mais aonde eles estão. Eu acredito que estejam mais ou menos ali, ó. Ai, caraca, eu estou aqui do lado, véi! Que isso? Caraca, eu achei que estava ali na frente. Ô, 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 ih, vai me pegar, ih, vai me pegar. Deixa eu dar um olhé nele aqui. Olhé, olhé, ai, quase me pegou. Ai, não, não, socorro! Ele está atrás de mim, véi, está atrás de mim. Corre aí, brother! Caraca, velho, eles estavam do nosso lado, eu achei que eles estavam lá na frente. E eles não param de perseguir, beleza, né, vamos sair para cá. Tem uma outra passagem, é porque tipo assim, ó, lembra que no episódio anterior... Ih, rapaz, que isso? Ele quase pegou o nosso amigo, passou perto. Beleza, peguei impulso e bora. Vamos correr. Valeu, falo! Aí, beleza. Tá, tá tranquilo. Ih, eles pegaram impulso também. Ah, eu vou subir por aqui, ó. Aqui vai ser mais difícil para eles. Beleza, vamos lá. Aí, vamos dificultar a vida deles agora. Estão perseguindo a gente? Persegue aqui? E estão vindo mesmo, velho? Estão nem aí. Está ali embaixo? Tá, tem um ali e o outro, eu não sei onde está. Mas aqui já vai ser mais difícil para eles, porque... Como é um monte de subida e descida... Esse aqui não para, ele está nem aí. Beleza, bora, bora, bora. Opa! Nós temos um amigo que se perdeu? Deixa eu dar uns gritos aqui para ele. Venha, para cá! Aqui! Ô, Alberto ali! Ô, Alberto ali! Ih, está tentando, velho. Está descendo. Vamos aproveitar e correr agora. Bom, finalmente conseguimos chegar, então, no nosso objetivo primário, que era aqui o pântano. Eu tinha dito no episódio anterior que a gente tinha que tomar água. Aliás, eu estou com sede aqui, como vocês podem ver. Só que apareceu esses Alberto e atrapalharam tudo. Mas agora a gente se afastou já deles. Beleza. Eu espero que a gente consiga encontrar o nosso amigo. Eu vou deitar nesse matagal aqui. Como é alto, vai ser mais fácil para a gente se camuflar. Eu sei que eu sou meio branco, mas mesmo assim. Olha só. Full camuflado, galera. Respeita. Está chegando aqui os nossos amiguinhos lutas. Então, beleza. Agora é só aguardar. Só ficar deitado. Olha, está vindo outro. Muito bom. E eu acabei de escutar espinossauro. Tenho quase certeza. Muito louco! Terminei de tomar água aqui já. Estou 100%. Os nossos amigos também já estão. Aqui, olha. Todo mundo camufladaço. Nem enxerguei ele saindo. Para vocês verem. Bom, eu também escutei o Uta muito baixinho, bem longe. E foi mais ou menos para cá. Acredito eu que possa ser o nosso amigo perdido. Até porque ele não ia se afastar tanto da onde... Ó. Ó. De novo, viu? Ele está gritando socorro. É para cá. É para cá. Ó. Mais uma vez. Bora, bora, bora. Vamos gritar aqui para ele saber que a gente está aqui. Bora, grita, grita, grita. Ele está pedindo ajuda, velho. Deve ser ele. Bora, 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 bora. Opa, opa, opa. Tem um carnotauro atrás dele, velho. Olha só. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pega o carno, pega o carno. Estava caçando o nosso amigo ou a gente vai ter caçado agora? Para que agredir? Olha, ele vai quebrar a perna. Vou dar uma mordida. Ah, já era. Toma. Toma. Qual que quebrou? Nossa, ele quase se foi agora. Eu não sei como é que ele não quebrou a perna nessa descida. Aê, vamos atrás dele. Ah, ele estava todo pomposo atacando o nosso amigo. E agora que ele viu que está todo o esquadrão aqui, saiu correndo. Isso aí, vai embora. O pior é que eu estou com fome. Então vai ser legal a gente caçar ele. Ih, se virou. Ih, vai querer treta. Foi para cima. Nossa, quase pegou o nosso amigo. Olha. Pulei por cima dele. É assim que se faz, galera. Mostra o que é que manda aqui. Ó, um tomou um mordido. Deitou. Então vamos deixar ele chegar muito perto. Bora, bora, bora. Oh, 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 oh. Isso. Eu vou tentar chamar a atenção dele. Aí, ó. Mordidinha, mordidinha, mordidinha. Não, não, não. Volta aqui. Ah, ele já está bem machucado. Acredito eu que ele não vai sobreviver por muito tempo. Isso aí, ó. Vai para lá. Nosso amigo, será que faleceu? Aí, ó. Fugiu. Fugiu. Não, o pior é que eu preciso comer, velho. É mesmo, é? Deixa eu voltar aqui para ver se nosso amigo está bem. Agora que o Carnotoro já foi embora. É, ele está bem, ó. Ele está ali deitado. Beleza. O outro está aqui em cima? Tá, está aqui em cima também. Tranquilo. Ué, mas ele foi embora mesmo, velho. O cara foi embora mesmo. Estou indo, relaxa. Estou indo. Ah, ele quer pegar. Olha só. Ele quer pegar. Vamos pegar então. Vamos atrás. Caçado aqui é o Carnotoro. Ué, onde é que ele foi? Sumiu. Nossa, tem grama alta aqui na frente. É bom para a gente e também um problema para a gente. Porque ele pode se esconder. Deixa eu ver. Ó, escutei. Vocês ouviram outro Uta? Tem outro Uta por aqui. Ah, aqui eu vi. Eu vi que tinha um sanguinho ali no meio do mato. Agora já era. Toma. Morde, morde. Boa. Isso aí. Vem, vem na minha. Vem na minha. Vem na minha. Vem na minha. Uou. Hoje não, Carnot. Hoje não. Beleza, deixa eu só pegar aqui um impulso. Bora, bora, bora. Olha ele vindo, olha ele vindo. Ah, não vai pegar não, amigão. Aqui não. Aqui não. Ih, eu acho que ele tomou uma mordida. Ui. Eita, atrás de mim. Caraca, esse Carnot não cai. Nossa, ele tá muito... Ai, caiu. Aê. Só porque eu falei, velho. Toma essa, Carnot. Vamos comer ele agora. Saborear. Esta épica caçada. Muito bem. A gente conseguiu desenhar várias vezes dele. Era só um Carnot também, então não tinha dificuldade nenhuma. Basicamente. Aí, ó. E já desalimentamos. Vou dar um grito aqui. Ó, chegou um amigo nosso. O outro tá lá embaixo da árvore ainda. Até agora, provavelmente, se recuperando. Coitado dele. Mas, pelo menos, conseguimos encontrar, então, o nosso amigo. Tudo bem que ele tava com uma surpresa, né? Um Carnotauro seguindo, mas... Conseguimos abater. Até foi bom, na real. Foi muito bom. Aqui, ó. E aí, bro? A gente conseguiu aqui caçar o Carnotauro. Muito bom. Aê. Muito bom. Beleza. Agora a gente volta lá, fica do lado. Nosso amigo aqui tá bem. Pelo menos, eu não vi mais nenhum carnívoro aqui em volta. Tá tudo muito calmo, na real. Então, dá pra deixar ele sozinho ali. Vamos voltar pra cá agora. Onde a gente caçou o Carnotauro. Eu vou ficar do lado aqui, guardando a carcaça. Onde é que era? Ah, era aqui. Beleza. Deitar. É tranquilo. Caraca, alguém... Eu achei esse mordeiro aqui. Mas, beleza. Vamos ficar recuperando agora. Recuperei já um pouquinho. Toda é boa. Aqui o nosso amigo também já recuperou do sangramento. O outro provavelmente tá vindo agora. Tô até escutando os gritos dele. Aqui na frente. Vamos lá. Cadê? 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 Aqui, amigo? Aqui tá ele, ó. Perfeito. Aí, ó. Muito bom. Tá todo mundo bem na paz de aqui. Todo mundo reunido. O outro tá embaixo da árvore aqui ainda. Deixa eu ver. Nem olhei, velho. É aqui, ó. Ah, não. Aqui tá ele. Aí, o esquadrão tá de volta. Tudo bem que antes a gente tinha mais, mas pelo menos agora a gente sabe que tá todo mundo bem. Todo mundo feliz. A gente tem a carcaça aqui do Carnotauro que a gente caçou, então tá tranquilo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, inscreve no canal caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Lembrando que caso vocês queiram umas novidades aí sobre Path of Titan, até outros jogos de dinossauros e até jogos de dragões agora com Day of Dragons, é só vocês ficarem prestando atenção e ativar o sininho aí, principalmente, que daí você recebe as notificações beleza dos próximos vídeos. Muito obrigado, então. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Tchau. Pulando aqui, ó. Todo mundo pulando também. Ih, já cansei, velho. Tô velho já. Tô velho. É uma pena que estejam velhos. Tchau. 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 Tchau.